Atenção ouvintes do Banda para o toque em 5 segundos Atenção ouvintes do Banda para o toque em 5 segundos Sem dó nenhum é cutucada direto no meu botão Dedadão, só dedadão Sem dó nenhum é cutucada no meu botão Segunda de manhã já me acordo muito triste Recebi o pior tipo de notícia que existe Tô com uma dor interna muito intensa nas minhas bolas Me falam que se pá é problema na aposta Então eu disse que não, não tem razão Não pode ser comigo não Dedo no boga deve doer que só o cão Pelo amor de Deus não Logo me falaram que eu tenho outra sentença Pode ser que uma loiraça me atenda Com um dedo de princesa A porta aberta Eu logo abro a minha boca Quem é esse tal de Douglas? Dedadão Dedadão Sem dó nenhum é cutucada direto no meu botão Dedadão Só dedadão Sem dó nenhum é cutucada no meu botão Ih, cara aí, não é que foi bom Agora eu tô com medo de que eu goste no botão Douglas sequestrou meu cu, mas isso foi muito foda Reve-se síndrome de estou com um dedo no meu boga Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me resta dedar, já sei onde ir Na clínica do Douglas lá na esquina do Morumbi Mas não é propaganda, ele é só meu, viu? Dedadão Dedadão Sem dó nenhum é cutucada direto no meu botão Dedadão 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 Sem dó nenhum é cutucada no meu botão É, doutor Douglas, então Tô te ligando de novo Porque, não sei, tô com uma coceirinha estranha Se o senhor puder ver de novo Desculpa, eu sei que eu já fui as últimas três dias seguidos Mas tá estranha essa coceira, tô te dizendo Eu acho que dessa vez pode ser alguma coisa, hein? É, porra, me recebe com aquele teu sorriso bom, hein? Até mais Não, tu desliga primeiro Tu desliga Ih, desligou